Oi, meu nome é Guilherme, meu jogo é o 3Z, que é um jogo da velha em 3Z. É um jogo da velha normal, mas dá pra você jogar em 3 dimensões, contando com o eixo Z, que seria aqui. E é isso. Eu demorei umas 2 horas pra fazer, minha maior dificuldade foi um bug que eu tava dando, que só pra fazer ele demorou, só pra arrumar ele demorou mais que pra fazer o jogo. Foi mais ou menos 1 hora e meia pra onde nós vamos. Então a sua maior dificuldade foi o bug, é isso? Tá bom então.